Como é bom jogar em casa, tentar a primeira vitória na segundona ao lado do torcedor e espantar de vez a má fase nesse início de campeonato. Mas o Vila Nova tem um adversário perigoso, que também não venceu na competição. O tombense do técnico Emerson Maria, que já esteve à frente do Tigrão e conhece bem a equipe. No retrospecto da segundona do Brasileiro, a equipe do Vila Nova já enfrentou as equipes mineiras do Uberaba, América e Atlético Mineiro, Boa Esporte, Tupi, Ipatinga e Cruzeiro. Agora é a vez de medir esforços pela primeira vez na história do clube contra o tombense também de Minas Gerais. E jogando aqui no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Tigrão espera vencer para se afastar de vez da zona do rebaixamento. Nesse primeiro confronto, as duas equipes começam o jogo se estudando em campo. O tombense toma a iniciativa, marca a saída de bola e vai para o ataque pela lateral. O Vila Nova responde num lance parecido. Moacir chega, tenta o cruzamento, mas manda na rede, pelo lado de fora. No dito popular, o Tigrão vai ciscando na área adversária. E numa dessas, Arthur Rezende recebe a bola. É atingido por Gustavo, que entra forte no lance. Pênalti, que o próprio Arthur bate no canto direito de Felipe Garcia e faz 1x0 o Tigrão. Bem na partida, o Vila Nova força o erro do tombense. Tenta a cobrança ensaiada de escanteio por duas vezes seguidas e chega incomodando. Aí Daniel Amorim tenta resolver sozinho. Nesse contra-ataque rápido, ele avança e enche o pé. A bola vai na rede, o torcedor levanta na arquibancada, mas ela bate também pelo lado de fora. Em seguida, Victor Andrade recebe e finaliza desequilibrado. Mesmo assim, Felipe Garcia espalma. E quando o Vila Nova domina o jogo, cruzamento na área. Alex Silva sobe para tentar cortar e teria tocado com um braço na bola. Pênalti. Quequer até se prepara para bater. Mas o árbitro é chamado pelo VAR, analisa o lance e anula o pênalti para o alívio do torcedor vila-novense. O tombense não desiste. Tenta o empate antes do intervalo. E por pouco não consegue nesta investida de Davi, que assusta. O jogo recomeça movimentado e violento com muitas faltas. E nessa cobrança do tombense, a defesa do Vila Nova bate cabeça e Roger consegue o desvio e quase marca. Pablo Diego finaliza um. Dois chutes fortes. Nesse lance dentro da área, João Lucas cai e pede pênalti. O árbitro manda seguir. Mas depois ele é chamado pelo VAR, analisa o lance e confirma a falta de Rafael Donato. E agora marca pênalti. O próprio João Lucas bate e deixa tudo igual. Um a um. E o Vila Nova empata de novo e permanece sem vencer na segundona. A sequência de não ganhar jogo é o que atrapalha, independente do adversário, independente da situação. O que nós precisamos é continuar perseverando para conseguir essa vitória rápido. É isso que nós precisamos, independente contra qualquer adversário. O Igor, ele continua assim com nossa confiança, total confiança. Passamos juntos aqui no Vila por momentos muito mais difíceis do que esse. E eu tenho certeza que nós vamos passar por esses momentos.